RKA4JL Olá, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula da Kena Kärme Brasil. Nesta aula, vou estar falando sobre a metamorfose do sapo. Mas, antes, vou introduzir vocês ao termo metamorfose. Metamorfose significa mudança, transformação. E, para esta aula, quero especificar a metamorfose de um anfíbio. Mas, antes, preciso explicar o que são anfíbios. Anfíbios são um grupo de animais vertebrados que incluem salamandras, sapos, rãs, pererecas e cecílias. Existem dois tipos de anfíbios. Existe um tipo de anfíbios que nós chamamos de anfíbios anuros, que são os anfíbios que apresentam um ciclo de vida aquático e outro ciclo terrestre, por exemplo, os sapos, que vão ser os animais que eu vou focar nesta aula. A metamorfose dos sapos acontece em três fases. A fase do ovo, a fase do girino e, por fim, a fase adulta. Antes de começarmos a falar sobre a metamorfose, eu preciso começar lá no início, na reprodução dos sapos. Durante a reprodução, o macho segura a fêmea, ficando por cima de seu corpo e liberando os espermatozoides nos ovos liberados pela fêmea. Dizemos que a reprodução dos sapos é sexuada e possui um desenvolvimento no meio externo, ou seja, o desenvolvimento dos filhotes não vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Após a reprodução, vem a primeira fase da metamorfose do sapo, a fase do ovo. Os ovos vão se desenvolver no ambiente externo, ou seja, fora do corpo da mãe. Os ovos vão ser depositados na água, em pedras, folhas e etc. O embrião precisa de muita umidade para desenvolver-se e virar um girino. Por isso, a fêmea do sapo deposita os ovos na água, em pedras ou em folhas. Depois que o embrião já está formado, vem a segunda fase, a fase de girino. Ao saírem do ovo, os girinos já nadam em busca de alimento, como limo e detritos vegetais que ficam na superfície da água. Os girinos agrupam-se em grandes cardumes para se proteger de possíveis predadores. Os girinos já crescem e se desenvolvem, preparando-se para a vida terrestre que eles vão ter. E, nessa fase, quase no finalzinho, eles desenvolvem um par de pernas traseiras, um par de pernas dianteiras e perdem a sua cauda. E, por fim, adaptam-se para respirar fora do ambiente aquático. E, por fim, temos a terceira fase, a fase adulta do sapo. Nessa fase, os sapos vivem em ambiente terrestre. E a sua alimentação é composta por insetos, como moscas, baratas, formigas e etc. Eles respiram parte através da pele e parte através dos pulmões. E a pele deles também é responsável pela absorção de água, já que esses animais não bebem água da maneira tradicional. Nessa fase adulta, os sapos já estão prontos para a reprodução. Com isso, eu encerro a nossa aula sobre metamorfose dos sapos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima videoaula. E a gente se vê na próxima videoaula.